Fala galera, como é que vocês estão? Gabriel da 041 Drone aqui, hoje sabadão de muito trabalho editando aqui uns vídeos para o YouTube do canal de um cliente e é engraçado, eu tava pensando aqui né, sempre quando eu falo aqui que vou trazer material novo pra vocês enche de trabalho aqui, eu acabo ficando sem tempo por causa dessas demandas, então graças a Deus aí eu vou falar pra vocês então que eu vou trazer muito material e espero que surja muito mais trabalho aí pra mim vamos ao que interessa aí sobre o vídeo de hoje é uma dúvida que eu vejo muito comum aí nos grupos de audiovisual que eu participo aí do WhatsApp, Telegram, enfim e também no grupo dos meus alunos ali eu vejo que volta e meia me mandam ler algumas dúvidas de fora ou chega pra eles alguns tipos de orçamento e a gente acaba ali discutindo e conversando sobre isso, que é o valor do seu trabalho primeira coisa né, sempre tem aquela questão sobre valor e preço né preço é aquele negócio objetivo, você fala que teu trabalho custa R$1.500 e o preço é aquele agora valor é o que você consegue passar pro seu cliente, o que você consegue entregar e na minha opinião sempre vai acabar sendo mais alto que o preço porque é ali que tá o segredo do negócio então hoje eu quero trazer pra vocês aí uma experiência própria essa experiência eu já passei lá pro grupo dos meus alunos logo quando aconteceu e foi bem enriquecedor pra eles e é algo que acontece muito aí no mercado e eu vou mostrar exatamente o porquê disso tempos atrás, ali por maio, mais ou menos, 2023 um cliente entrou em contato comigo e ele queria um trabalho de inspeção com drone era uma inspeção interna de uma fábrica automotiva aqui que se localiza no Paraná eu vou até colocar uma fotinho aqui do dia que eu realizei essa inspeção enfim, vocês já tem um spoiler aí de que o trabalho de fato foi fechado mas o que eu queria conversar com vocês aqui é a respeito do valor e por que foi muito interessante essa negociação eu vou mostrar pra vocês aqui alguns trechos disso, alguns prints, alguns áudios e eu quero que vocês entendam como que eu estando mesmo o dobro do valor do mercado eu consegui fechar esse trabalho primeira coisa que eu sempre vi as pessoas falando era sobre você tem que sanar uma dor do seu cliente você tem que procurar a dor dele e resolver isso e assim que você vai conseguir um valor maior no seu serviço e pra mim isso às vezes era um pouco difícil de enxergar às vezes o teu cliente é muito objetivo, ele não tem uma dor específica então acabava ficando meio no ar isso mas eu posso dizer que nesse trabalho serviu perfeitamente essa frase do sane essa dor do seu cliente quando esse cliente entrou em contato comigo ele explicou certinho o que que é seu trabalho eu passei o valor pra ele e aí começaram algumas dificuldades ali pra gente conseguir fazer a realização desse trabalho como a gente já tá dentro de uma grande montadora de carros aqui o grau, você imagina o grau de burocracia que eles tem lá dentro o grau de documentação, é tudo extremamente burocrático tudo tem que estar muito bem documentadinho e foi aí que eu comecei a me diferenciar dos concorrentes ali que também tinham passado o orçamento pra esses clientes quando ele me explicou toda a documentação que ia precisar tinha coisa ali que eu nunca tinha ouvido falar na vida e ele perguntou, ah você como prestador de serviço aí de drone eu sei que já teve gente aqui que me falou que não consegue mas me passa assim mesmo assim teu orçamento aí eu passei o orçamento e perguntei já logo na sequência o que de documentação você precisa? e aí ele me passou uma lista ali, uma porrada de documentos como eu falei, coisas que eu nem imaginava que precisava e aí eu comecei a ir atrás disso de fato tinham coisas ali que eram bem difíceis de conseguir mas eu vi que eram possíveis isso aí é precisado um tempo ali pra fazer isso aí a partir desse momento eu cheguei pra ele e falei ó, seguinte, eu consigo essas documentações pra você né, só leva um tempinho pra gente conseguir pra gente conseguir correr atrás de tudo isso aí mas é, no que depender de mim eu vou conseguir absolutamente tudo a gente faz essa entrega da documentação aí ele falou, não, beleza eu vou fazer um pré-contrato aqui com você que se essas documentações aí forem aceitas lá a gente dá prosseguimento a um outro contrato que dê de fato a execução do serviço, beleza? eu falei, beleza e aí você viu que eu já comecei a solucionar os problemas desse possível cliente por mais que eu não soubesse ainda se ia fechar esse trabalho eu tava bem afim de conseguir fazer isso era uma documentação muito chata eu tinha que pesquisar bastante correr atrás, ligar pra outras empresas perguntar como é que funcionava empresas de assessoria e tal mas eu tava bem determinado a conseguir isso porque eu sabia que era isso que ia me diferenciar dos meus clientes e aí a gente começou ali a negociação de valores como eu falei e aí eu quero mostrar um print pra vocês aqui porque eu passei o meu valor eu vou mostrar pra vocês o que essa pessoa falou falou assim ó Gabriel, compreendo totalmente o valor do seu trabalho entretanto a sua oferta está o dobro do preço da média de outros orçamentos de outras empresas de Curitiba que também tive contato exemplo e aí ele citou uma outra empresa aqui também que presta esse tipo de serviço em Curitiba a gente conseguiria trabalhar na hipótese de alguma redução desse valor e eu mandei um áudio pra esse cliente deixa eu abrir aqui pra vocês acabei tu já, acho que foi bastante conversa aqui depois do trabalho, etc beleza, achei dois autos que eu mandei aqui e eu vou reproduzir pra vocês escutarem vamos lá deixa eu colocar no máximo o volume aqui eu imaginei claro que você fosse fazer orçamento com outras empresas também e enfim, é uma situação que volta e me acontece do meu valor ser um pouco mais alto do que os concorrentes aqui de Curitiba mas não estou no mercado aí também desde 2016 atendendo grandes clientes e entregando com muita qualidade e eficiência esses serviços não conheço essa outra empresa que você comentou realmente mas enfim o meu ponto não quer falar das outras empresas é falar de mim um pouco eu consigo negociar sim eu quero só que você deve em conta toda a experiência e habilidade que eu tenho nesse mercado principalmente de inspeção técnica que uma coisa é você pilotar o drone outra coisa é você pilotar o drone e saber o que você está fazendo ali então isso eu te garanto que você vai ter um trabalho acima das expectativas só para te justificar também o drone que utiliza é o último lançamento da DJI que é o melhor fabricante de drones foi um drone lançado no ano passado então consigo trabalhar em baixa luminosidade porque eu sei que esses galpões às vezes tem uma luminosidade um pouco mais baixa se precisar a gente consegue dar um zoom em locais específicos nem todos os drones conseguem fazer isso também mas enfim deixa eu fazer umas contas aqui para ver o que ficaria justo de imagem aqui e eu já te mando o áudio no áudio seguinte, tá bom? E aí na sequência e aí na sequência eu enviei mais um áudio para ele quando eu já tinha feito as contas ali para chegar num valor então vamos lá Os valores estabelados aqui então eu não faço de acordo com o cliente o cliente é uma empresa maior eu faço um preço maior essas coisas eu não acho justo e não é uma prática minha então se quiser pode até te mandar depois enfim por ser voo interno também um voo pequeno envolve maiores riscos de colisão com o drone etc então o valor que eu consigo chegar para você seria o seguinte seria 4.140 mais as custas da documentação que é 900 e pouco então seria 4.000 mais aquele valor 4.900 vamos colocar aí para deixar redondo Então beleza como vocês podem ver ele falou do meu valor que estava mais que o dobro estava deixa eu dar uma pesquisada aqui estava 5.500 reais que eu tinha pedido porque eu já sabia que ia ter esses 900 reais ali de documentação e então eu abaixei ali de 5.500 para 4.900 mesmo assim ainda estava acima do valor dos concorrentes e bem acima porque eu imagino que os concorrentes ali deviam estar pedindo aproximadamente 2.000 reais para fazer esse serviço e eu pedi 4.900 tirando os 900 da documentação ficava 4.000 reais ali limpo para fazer esse serviço e como vocês podem ver no print ali ele acabou aceitando isso então foi uma negociação bem legal de fazer e que veio muito de encontro com essa questão de você solucionar os problemas dos seus clientes além de simplesmente oferecer o serviço porque aqui em Curitiba sei lá quantas pessoas por exemplo fazem esse tipo de serviço independente seja inspeção ou audiovisual etc tem até um outro caso aqui que eu posso mostrar para vocês mais para frente que também teve a mesma questão de preço está alto não sei o que eu fui lá fiz minha defesa o cliente falou ah beleza vou dar uma pensada aqui mas ficou realmente fora passou ali 3 semanas ele falou não Gabriel eu vou fechar com vocês então são alguns casos que acontecem aí e eu queria mostrar para vocês para vocês não duvidarem dessa negociação que de fato foi fechada eu vou deixar aqui um print com esse pagamento então vocês vão ver ele que tem eu não vou lembrar exatamente mas 4.200 e alguma coisa esse 200 e alguma coisa foi de aluguel de bateria extra que eu fiz porque a gente usou muita bateria mesmo então eu acabei alugando e o que aconteceu a gente marcou um dia e chegou assim por exemplo ia gravar hoje é sábado ia como se fosse lá começar a inspeção amanhã domingo e hoje sábado 10 e meia da noite foi cancelado eu falei poxa eu tive um custo aqui com o equipamento porque estava marcado e tal isso estava em contrato também então eles acabaram fazendo esse reembolso ali desse valor dessas baterias extras então por isso que está esse valor ali então assim eu acho que esse conteúdo falar sobre valor sobre preço é sempre uma polêmica aí no mundo do audiovisual porque tem gente que nesse trabalho cobraria 500 teve gente que cobrou 2.000 e eu que cobrei 4.000 então como eu já falei aqui em outros vídeos eu não sou de ficar julgando o quanto os outros cobram pelo valor porque eu já tive também situação que eu tive que fazer um valor mais baixo e a gente nunca sabe aonde o cabo aperta de cada pessoa então às vezes você acha 300 reais pouco mais 300 reais é o que estava precisando para completar ali a geladeira de uma pessoa ou para pagar o plano de saúde de um filho então eu realmente não julgo e hoje já com 7 anos de experiência nesse mercado eu me sinto muito à vontade para falar que cada um faz o preço que quiser e que a longo prazo claro as pessoas aprendem mais sobre isso como é o meu caso por exemplo que consegui cobrar um valor então eu realmente não julgo as pessoas cada um cobra o valor que quiser cobra o preço que quiser mas nem todas as pessoas conseguem demonstrar o valor e aqui hoje nessa negociação que eu mostrei para vocês acho que ficou bastante evidenciado isso foi uma negociação onde eu tive que fazer a minha defesa a defesa do meu valor e o cliente entendeu justamente porque eu mostrei agilidade mostrei comprometimento com aquilo e o trabalho foi entregue realmente com muita excelência ali e é o cliente que eu tenho certeza que quando tiver outras demandas não vai hesitar em me procurar porque eu demonstrei o valor do meu serviço não simplesmente como eu falei ali não é simplesmente chegar lá começar a pilotar o drone não tem que saber o que está fazendo tem que mostrar aquilo e eu mostrei também o portfólio para ele de outras inspeções que eu já tinha feito anteriormente então tem todas essas questões envolvidas que eu sempre bato na tecla que é o portfólio isso é importantíssimo que é você fazer uma apresentação ali uma proposta bacana se você não sabe como fazer tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre isso e eu espero que tenha ficado bem claro essa questão sobre preço e sobre valor claro como eu falei também anteriormente nem todo o trabalho ali o cliente vai ter uma dor específica ou vai ter uma dor ele só quer um trabalho rápido objetivo só quer uma foto de um terreno e aí eu concordo com vocês que acaba não tendo uma dor específica é difícil de reconhecer mas enfim talvez você pode ir por um caminho de agilidade de portfólio também de mostrar de mostrar a outros clientes de uma facilitação de pagamento parcelamento alguma coisa assim mas realmente é um pouco diferente esse tipo de situação agora para trabalhos mais complexos de fato é aí onde você tem que mostrar o teu valor para conseguir um valor melhor então acho que é isso pessoal já tinham algumas pessoas que tinham falado para mostrar aí uma negociação de fato como ela acontece claro foi uma negociação muito extensa ali mas eu mostrei acho que a parte principal aqui porque eu sei que essa parte de valor interessa muito para vocês que estão assistindo beleza galera eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado e até uma próxima